E aí, galera cachorreira! Vim aqui fazer mais uma live com vocês, porque fazia tempo que a gente não aparecia na telinha ao vivo. Não sei como é que está a minha transmissão aqui, que eu peguei e estou fazendo pelo notebook. Meu celular deu algum problema aqui que eu não consegui, que eu não consegui ajeitar, né? Mas, então, vamos dar início à nossa live de hoje no canal Cachorro, Cachorro, Cachorro. Então, amigos, eu já estava com saudade de vocês, né? E vim falar sobre um tema muito interessante, tá? Vou pra Cachorro! Estou te devendo, eu vou responder agora. Acabei de chegar, tá? Mas já estou entrando no zap ali e respondendo. Nós vamos solucionar isso, vou pra Cachorro. Andréia, bem-vinda! Então, assim, galera, muitas pessoas, ao longo desse tempo, me perguntaram o meu cachorro está dormindo de barriga pra cima. Será que ele está com algum problema? O que que isso significa? Alguns até pegaram e falaram, dizendo o seguinte pra mim, eu vou levar no veterinário. Vou levar no veterinário porque o cachorro, frapaiva, só dorme de barriga pra cima. E o que que significa, então, esse comportamento canino do cachorro dormir virado de barriga pra cima? Cachorro, 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 Nieli! Eu vou dizer pra vocês, quando um cachorro tem o hábito de dormir com a barriga pra cima, é a melhor coisa que pode existir. Significa que esse cachorro se sente protegido, significa que esse cachorro se sente confortável no lugar onde ele está. Digamos assim que é o dormir cinco estrelas do cachorro, né? Não poderia ser melhor. Esse hábito dele, de dormir ali de barriga pra cima, demonstra que ele está perfeitamente ambientado no ambiente, na matilha, com seus tutores e, principalmente, que ele se sente muito feliz e extremamente seguro. Ele sabe que ali onde ele está, nada de ruim lhe vai acontecer. Digamos que é o oásis, é o spa. Então, se o teu cachorro tá dormindo de barriga pra cima, você só tem que comemorar. Por quê? É um cachorro feliz, é um cachorro que tá bem onde ele está, que ele tá se sentindo seguro, confortável. Ou seja, eu poderia que... Tá vendo, Mônica Monteiro? Teu cachorro é feliz, é tranquilo, se sente protegido no lar que ele está. Então, o teu cachorro tá dormindo de barriga pra cima? Top! Não poderia ser melhor, tá? Esse é o primeiro assunto que eu queria falar com você. Deixa eu dar uma esfriada no gogó aqui. O outro assunto é, que eu queria frisar pra vocês, tutores, o poder da caminhada canina. O que significa eu pegar o meu cão e caminhar na rua com ele, levá-lo num parque? Eu vou dizer pra vocês, meus amigos, a caminhada canina remonta, tá? A ancestralidade do cão. O tempo do ancestral do cão, o lobo, que fazia as travessias, as longas caminhadas, que na verdade não eram caminhadas, né? Que eram ali desmembavendo de território, procurando caça, melhor abrigo, defesa, enfim. Mas o que significa hoje pro cão você passear com ele e fazer uma caminhada? Primeiro, significa que você está tirando ele do ambiente que ele se sente seguro. E num primeiro momento, ele vai ter que encarar, se ele não está acostumado, esse novo elemento, que é o elemento externo. E quando você faz isso, tá? Como referencial dele, ele vai ter que ser guiado por você. Ele vai buscar a segurança no tutor. Ele vai buscar a defesa no tutor. Ele vai buscar o elo no tutor. Como o nosso adestramento lida muito com a questão psicológica canina, isso para você e o cão é tudo que vocês necessitam. É um reforçador de elos, de laços, de segurança. Esse cão que está sendo levado para um ambiente, com barulhos diversos que muitas vezes ele não conhece, passando por situações diferenciadas, tendo contato com outros cães que sacam outras matilhas. E ele tendo que enfrentar isso ao seu lado, cria um elo, uma ligação inimaginável. Então, meus amigos, ao passearem com seus cães, ao fazerem uma caminhada com ele, a primeira questão que vocês vão começar a mudar é o elo. O cão vai começar a ter um elo, por mais que ele já tenha com você, redobrado. Ele vai se sentir seguro do seu lado. Ele vai olhar para você e começar a ver um referencial de confiança, de seguridade. Então, amigos, esse é o primeiro ponto da caminhada. O segundo ponto é o que? A socialização. Um cão sociável é um cão, a prioristicamente, que ele não vai ter medo de muitas coisas. Ele vai estar ambientado com pessoas, ele vai estar ambientado com outros cães, ele vai estar ambientado com situações diversas, com barulhos. Ou seja, poucas coisas vão ser, vão lhe causar algum desconforto, porque ele é um cão social. Ele está vivendo em matilha, ele está vivendo na sociedade. E isso é fundamental para o psicológico do cão. E o terceiro ponto, que eu acho também de suma importância, quando você caminha com o seu cão, você o exercita, tá? Os cães têm uma predisposição, uma energia muito grande. E é necessário que ele dê vazão a essa energia. Eu diria para vocês, hoje, né? Eu diria para você hoje, que você... As pessoas não fazem exercício com os cães, tá? E a falta de exercício, de atividade física dos cães, é o principal ativador de problemas comportamentais. Quando uma pessoa me procura e diz assim, eu estou com problemas comportamentais com meu cão, eu digo, a primeira coisa, exercite seu cão. Quando você exercita seu cão, você drena toda a energia física dele, você trabalha o psicológico, o mental dele. E isso reflete em quase todos os problemas comportamentais. Você exercitando o cão, automaticamente, você vai estar prevenindo problemas comportamentais, automaticamente, você vai estar solucionando muitos problemas que ele vem apresentando. Então, amigos, a dica do adestrador de hoje é, Primeiro, use e abuse da caminhada, tá? Com seu cão. Por esses três motivos, tá? Que eu estou passando para vocês. Vocês vão sentir o cão, tá? Com uma ligação, com um elo, depois da caminhada, inimaginável com vocês. Tá? Ele vai buscar segurança, a referência. E isso também vai trabalhar o psicológico dele. Você vai utilizar isso como um reforçador de elo. Assim, é maravilhoso. É como uma criança que caminha para o seu pai, às vezes por um passeio, por uma floresta, e busca sempre, eu posso isso, eu posso aquilo. Ele vai buscar isso. Ele vai ver você, não apenas como o suposto líder, mas como um companheiro, né? Que ele vai ter que estar junto com você para desbravar esse território, essas novas oportunidades, esses novos barulhos, esses novos cheiros. Segundo, você vai estar socializando o cão, tá? Por quê? Socializar é dar saúde mental para o seu cão. Imagine você tendo medo de barulho, tendo medo de outras pessoas, tendo medo de N coisas, como sua mente ficaria. E terceiro, você vai estar exercitando o cão. Lembrem sempre do que eu estou lhe dizendo, meus amigos. A falta de exercício, hoje, acarreta a maioria dos problemas comportamentais dos nossos cães. E eu vou ainda falar mais uma coisa, é de graça! Você pega seu cãozinho, lembra para passear, você se exercita, o cão se exercita, e o quê? É de graça! Então, amigos, grande Marcelo Castro! Vou fugir não, meu irmão! Tamo junto e misturado! Então, meus amigos, essa é a dica do adestrador no dia de hoje. Tem muitas novidades por aí, tem mais edições do nosso curso, tá? que o pessoal já está perguntando quando vai ser o curso. Nós já estamos lançando os novos cursos, eu já vou passar uma data, e eu vou ficar aqui, aqui no sul. Está um dia menos, sem muito sol, uma temperatura um pouco mais baixa. Estou aqui com chimarrão, porque para enfrentar esse friozinho, nada melhor que um verde do chimarrão, obrigado a todos que aqui estiveram, e eu continuo aqui pensando em quê? Será que alguém adivinha? Em cachorro, cachorro, cachorro! Awww!